A CIDADE NO BRASIL Na balada de Sartana não fugi dos pensamentos Senti que aquele filme era só coisa de momento Não vou fazer do rap onde homens impudentes só levam sacode A nossa rima é social fundamental, não somos moralistas Não vamos te dar lição de moral Liguei meu rádio daquele jeito, mas me supor É bom, 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 mas sai da frente lá vem pipô Ah, desse jeito não vai dar Em meios de comunicações temos que saber se expressar O nosso som tem que exigir as facções hereditárias Do molequinho ranheta até o tiozinho da terceira idade Falo a realidade, verdade Pra conquê no futuro haja uma necessidade Pra discutir vão precisão de mais assuntos Se no caso vier a tona, a tona O I.O. Silver Só lá em Hollywood, onde os cineastas ganham bem que não se iludem Viajei pela internet, ponto com ponto BR Escape tonight of America Pentágono, sheriff do mundo Da garruxa de dois tiros até o fuzil AR-15 Ah, como eu gostava, achava muito louco Quando soldado matava os índios, demarcava o território Ai novamente, tudo de novo Promovem as guerras, comercializam as armas Tornando outros países abaixo de um terceiro mundo Quinhentos anos por aqui não foi diferente A imagem não é nada Vê se não se ilude quanto sobe com cachaça Eu sou o bucunha cult A saída da frente ela vai pipoco Bang, 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 oh, oh Na balada de satana, não fugi dos pensamentos Bang, 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 oh, oh Senti que aquele filme era só coisa de momento Bang, 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 oh, oh, oh E só lá em Hollywood Bang, 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 oh, oh, oh Onde os cineastas ganham bem que não se iludem Pedro Álvares, oh Pedro Álvares, oh A espada de Cabral cortou a nossa raiz, na escola não aprendemos nada disso A professora não explicava nem o que era genocídio, para com isso O ensino básico não aborda nada direito, vamos vir a já Vamos dar a história da música brasileira, a leira Na época da ditadura caminhavam contra o vento Os estudantes protestavam, reivindicavam seus direitos No momento estou cantando, não sei se estou desnorteado Fui no passado e até hoje sofro um atentado Sofremos as mesmas influências Vamos fazer por onde não pagar penitências Ser do bem e não do mal, sem desespero faz de correio, lhe enviamos esta carta Leia com atenção, interprete com sabedoria O maior investimento, da casa da moeda Através da leitura tu adquires um conhecimento Um cara muito famoso, intitulado herói do povo Que diz ter descoberto e se apossou do que era dos outros A saca só fica ligeiro Nos dias de hoje é figurinha carimbada no dinheiro de plástico A putz gris, café deus O povo que o mesmo ajudou a escravizar Ainda é plebeu Em meio a uma cultura deturpada Quem sofre com isto é maioria desprevilegiada Historinha com dor de fada Uma covardia pro raciocínio da criançada Chapeuzinho vermelho e o lobo da boca grande Mas hoje os moleques preferem um filme de bang bang Na balada de Sartana não fugir dos pensamentos Sentir que aquele filme era só coisa de momento Bang 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 Ho 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 Cheeeeh Cheeeeh Só lá em Hollywood Bang 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 Ho 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 Onde os cineastas ganham bem que não se iludem Mosca da incompetência de mão beijada Você consegue ele viajando na balada Particularizando totalmente o senso humanitário Afastando-se de Deus Tu esquece o que aprendeu Regredindo ao início novamente um plebeu Do passado pro presente Me influenciando no futuro Precisamente Brasil, América do Sul Em épocas contemporâneas Otimizo Consciência e resistência é o nosso escudo Ha! A saída da frente lava em pipoco Bang 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 Ho 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 Na balada de Sartana não fugir dos pensamentos Bang 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 Ho 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 Sentir que aquele filme era só coisa de momento Bang 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 Ho 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 Cheeeeh Só lá em Hollywood Bang 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 Ho 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 Onde os cineastas ganham bem que não se iludem Bang 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 Ho 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 Bang bang Ha! Bang 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 Ho 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 Bang bang Piuu! Piuu! Só lá em Hollywood Obrigado.